Todo mundo conhece Dragon Ball Z, se a pessoa nunca assistiu, ela pelo menos enxerga um Goku ali e pensa Ah cara, eu já vi esse maluco aqui em algum lugar Na verdade, talvez vocês se surpreendam porque eu nunca assisti Dragon Ball Talvez quando eu era criança estivesse passando na televisão assim e eu fiquei olhando algum episódio Eu lembro que eu também joguei o jogo do Play 2 Mas eu nunca me interessei, sei lá, pode ser que algum dia eu assista, sabe? Porque de uma coisa eu sei, esse anime aí mudou o mundo Revolucionou o absurdo mesmo e o mundo inteiro conhece Só que recentemente quem criou esse anime, o pessoal Akira Toriyama, ele faleceu E eu até me surpreendi na verdade, porque como eu não acompanhava Dragon Ball, sabe? Eu realmente não tava na bolha, eu nem conhecia ele Mas foi bem surpreendente ver como, por exemplo, todo mundo no meu Instagram Quase todo mundo que eu seguia postou algum tipo de homenagem pra ele Vários times de futebol também fizeram isso E por consequência vi muitas pessoas se emocionando muito Postando coisas realmente bem sentimentais E mesmo que eu não compartilhe da mesma dor porque eu não conhecia direito e tudo mais Eu entendi completamente Porque mesmo as pessoas não conhecendo pessoalmente o cara realmente não tendo esse vínculo Ele foi muito importante pra muita gente Eu tenho certeza que tu pode ter se emocionado também se tu curtia Dragon Ball Ou até mesmo tu consegue imaginar, sabe? Isso acontecendo contigo, por exemplo, com outros famosos Famosos que nunca sequer ouviram falar de ti Mas tu ficaria abalado caso algo acontecesse com eles É bem louco porque a gente tá envelhecendo e os famosos também E a gente vai ver muitos famosos partindo E eu sei que muitos deles, cara, vai ser bem difícil, sabe? Da gente ver isso aí acontecer Não há muito tempo atrás aconteceu de um youtuber, o Tecnoblade Ele faleceu de câncer E sinceramente eu nem acompanhava o Tec Eu mal conhecia ele Mesmo assim quando eu assistia aquele vídeo que o pai dele publicou Lendo uma carta que ele deixou e tudo mais, sabe? Pra mim foi super forte mesmo Eu fiquei muito abalado no dia Tipo, eu não cheguei a chorar Mas o cara não sendo nada de importante pra mim, sabe? Eu fiquei bem mal Imagina alguém que criou o desenho ali da tua infância E que ainda por cima tu acompanha até mesmo sendo adulto Eu até mesmo penso que em alguns famosos, sabe? Eu ficaria muito mal Por exemplo, sempre que eu tô lendo o cara um livro do Stephen King Eu gosto muito dele mesmo Eu também quero ser escritor Então ele é bastante referência Eu acho ele muito incrível Só que eu fico pensando que ele tá ficando velho E ele publica livros praticamente todos os anos Só que vai ter um momento que ele não vai postar mais nenhum livro E a gente vai perder, sabe? Essa mente genial É realmente uma tristeza pra humanidade Antes de continuar Eu preciso mostrar pra vocês a Blaze Que é claro, vocês estão bem ligados Que não é investimento Quem fala isso é completamente maluco Porque é só diversão, tá bom? Tu tem que entrar pra se divertir E nunca mesmo pensar em renda extra Não vai colocar tua janta Joga com responsabilidade Sendo maior da idade Aqui dentro tem muitos jogos E com certeza mesmo Tu vai gostar de algum E com um realzinho Cara, tu já consegue jogar E depositar pelo Pix Caso dê bom Tu pode sacar pelo Pix também Lembrando que meu código Utopia Ganha um monte de benefícios Então na hora de se registrar E não esquece Utopia, tá bom? Hoje eu joguei o Crash 2 Que é super interessante Eu vou mostrar a jogada que eu fiz O Crash 2 é basicamente igual O 1, tu coloca o valor e torce Pra não crashar Quanto mais subir Mais multiplica Eu comecei com 1.250 E queria chegar em 1.500 Coloquei então 250 reais E começou a subir Passou de 2x Eu já ia tirar Pra bater a minha meta Mas crashou Coloquei então 400 e segue o baile Chegou no 2x Eu quis tirar Porque a gente pode perder A qualquer momento E quando chegou no 3x Finalmente eu tirei E fiquei com 1.800 Bem mais do que eu queria Então deu muito bom Se lembrem Não coloquem a janta de vocês E código Utopia Link na descrição Então eu sabendo Que é natural A gente ter muito apego Carinho e tudo mais Por pessoas que a gente Nem sequer conhece Nem sabe como eles são Pessoalmente A gente só conhece mais As obras dele Quando eu assisti Esse vídeo aqui do David Jones Eu achei Pô sabe Bem emocionante É claro que é como eu disse Você não senti nada ali Por não conhecer o cara Sabe Mas eu percebi O quão difícil deve ser Tu saber que o cara Que tu admira E que mudou o mundo Sabe Não vai mais criar nada Sim O David Jones realmente chorou Horrores no vídeo Se emocionou mesmo E nos comentários Também percebi Um monte de gente Falando que também chorou Junto com o David Que o relato do David Dando a notícia E tudo mais Realmente transparece bastante O que as pessoas Nos comentários Também estavam sentindo Ai merda Ai merda Só que pra variar Você já imagina Um assunto que tá todo mundo Falando sobre E tem o David Jones Junto Eu não sei se é por conta Das tretas anteriores E tudo mais Mas pegaram muito No pé dele Várias pessoas começaram A falar em várias redes sociais Inclusive que o David Tava fingindo essa reação Que ele tava chorando No vídeo Sei lá Pra chamar atenção Pra de repente Conseguir mais visualizações E eu pessoalmente Cara Eu tenho certeza Que não é bem assim Sabe O vídeo dele em si É super emocionante E dá pra perceber Mesmo o nível de emoção Subindo a cada minuto Ele começa fazendo Uma introdução Sobre tudo Sabe Onde ele já tá Bastante abalado E na verdade Ele se segura Até quase o final Do vídeo Onde ele realmente No final Ele tá lendo as mensagens Sabe De outros mangakas Do criador do Naruto E também do One Piece E as mensagens São muito fortes Sabe O Oda falando Sobre a primeira vez Que o Akira Chamou ele de amigo Que chamou pelo nome E os dois falando Que o Akira Foi uma super inspiração Assim que mudou o mundo Isso vindo de pessoas Imagina o criador Do One Piece E também do Naruto Pra quem é fã Eu tenho certeza Que deve emocionar bastante E outro O David Jones Também eu acho Que teria que ser Um ator muito fantástico Pra fingir daquele jeito Que eu não sei Se é o caso Agora Se outras pessoas Encontrassem Por exemplo Que o David Nunca assistiu Dragon Ball Sabe que mal conhecia O cara E tá fazendo isso Pra chamar atenção É outra coisa Só que é claro Que não é o caso Olha o cenário Que tem atrás dele Cara Deve ter uns 20 gokus Ali O cara realmente Era muito fissurado Tirando que Olha que legal Que a esposa dele Também é asiática E o filho deles Tem nome japonês O cara realmente Parece que tem Uma ligação Muito forte Com isso tudo E sinceramente O que eu acho Incrível mesmo Sabe é a transparência Que realmente Pô mano Ele foi lá E gravou E chorando mesmo Postou E foda-se Pro que iam falar Porque é claro Que sempre vai chegar Alguém E ah Tá chorando Porque famosinho Morreu Ele nem ligaria Pra ti Ah Também tá chorando Pra chamar atenção Pra ter visualização Eu acho muito foda mesmo Sabe ele ter gravado Ter chorado mesmo Porque essa é vida real É o que aconteceu Ele realmente Transpareceu pro público O que ele tava sentindo Ele poderia muito bem Ter cortado o horror E sabe ter feito Um vídeo mais frio Mas não foi o caso Eu achei isso aí Muito legal É realmente uma homenagem Sabe pra alguém Que mudou a vida dele E depois de receber Esse hate Sabe várias pessoas falando Ele fez um vídeo Chamado Não seja fiscal De emoção alheia Só tô aqui falando Pra vocês Porque eu vi que teve gente Que ficou muito chateada Com essa repercussão E tal E Só tô aqui pra dizer Isso mesmo né É Eu acho que a gente A gente ainda tem Um problema muito grande Em aceitar os sentimentos Dos outros Em relação às coisas Mas Não seja fiscal de sentimento Fiscal de sentimento Alheio É É meio babaca Você ser fiscal de sentimento Alheio Aí eu vi gente Me xingando Porque Ah mas você fez isso Na frente das câmeras Pô cara Aconteceu E eu acho que foi a minha Foi um pouco da minha homenagem Pra mostrar o quanto Esse cara foi importante Na minha vida Que eu nem tinha essa ideia Tá Porque quando eu fui gravar Eu não tinha ideia Que eu ia ficar desse jeito Não tinha Eu tenho até mensagem Que eu mandei pro meu editor Que ele Porque eu falei pra ele Ó aposta Vou mandar Pode ser o primeiro vídeo Do dia e tal E ele falou assim Já enviou Eu falei Calma cara Tá difícil gravar esse vídeo Porque tava Eu segurei Eu cortei o vídeo De várias vezes Não foi um vídeo fácil de fazer Porque eu realmente Me emocionei Né É muito louco Porque ele tá tendo Que se explicar Que ele se emocionou Cara Se explicar Que não fingiu o choro E eu acho que isso aí Deve mostrar alguma coisa Sobre a sociedade Porque não é possível Estão julgando O fato do David Ter chorado por uma pessoa Que morreu O cara literalmente Morreu Sabe É uma das coisas mais tristes Que pode acontecer nessa vida E é mesmo muito difícil De lidar Cara As pessoas estão julgando O choro sobre isso É claro que não é a maioria Muita gente se emocionou Também Mas teve uma quantia significativa Tanto que ele até mesmo Fez um vídeo respondendo E pra mim É tão fácil de compreender Uma situação dessa Sabe Mas tem muita gente Que complica Que só vê maldade Talvez sei lá Porque eles fingiriam O choro pra ganhar visualizações Que eles nem conseguem Imaginar isso Alguém fazendo de verdade E o maior problema É que geralmente A gente foca nessas pessoas Sabe Pode ter mil comentários Mas se tem 1% Falando alguma coisa ali Aquele 1% judia Mesmo da gente E claro Faz parte do meu trabalho Compartilhar isso Uma notícia gigante dessa Estava aí E sim Eu me emocionei Desculpe Assim Quem achou que Não Mas eu me emocionei Acontece Então sim Vocês acabaram de ver Alguém se desculpando Por ter chorado É praticamente Um relacionamento tóxico Eu acho que nada mais define E eu gostaria que vocês falassem Nos comentários pessoal Se em algum momento Da tua vida Tu já se emocionou Sabe Desse jeito Por algum famoso Se quiser contar Uma história Eu acho que vai ser Bem legal de ler E pode servir Pra quem não acredita Sabe Em ter sentimentos Sobre isso E começar a acreditar De repente Vendo um monte de comentários De pessoas Que passaram pela mesma coisa Enfim Esse foi o vídeo Também foi a minha forma De homenagear o Akira Tá bom Até o próximo E tchau E dê a mão Pra fugir Nesta terrível Escuridão